Bom dia pessoal, aqui é o Valentim do canal Companhia do Apicultor Manejo Avançado. Pessoal, hoje a gente veio fazer a segunda parte do vídeo. Na primeira parte, pessoal, a gente pegou esse enxame aqui e a pedido dos inscritos do canal pediram para a gente fazer uma divisão deixando a caixa mãe e a caixa filha no mesmo lugar, certo? Hoje faz sete dias que a gente dividiu o enxame, ok? Aqui ficou a rainha na parte de cima, que é na caixa mãe, e a filha ficou embaixo, a gente não tirou ela, ok? Vocês podem ver que elas estão com duas rotas de entrada e saída. Aqui hoje está o tempo de chuva, pessoal, então a abelha não está trabalhando. Mas vocês podem ver, elas entram por aqui, está entrando na rota delas normal, saindo. E aqui também, a filha também, as abelhas na boca, certo? Estão entrando e saindo ali, ok? Mas como o tempo está nubrado, então a abelha fica mais quieta nas caixas aí, com medo da chuva. Pessoal, o que a gente vai fazer hoje? Agora, eu vou pegar aquele cavalete, eu vou pôr ali atrás da caixa, certo? Vou pegar essa caixa, vou afastar ela da filha, certo? Já vou deixá-la afastada para lá. E vou verificar a caixa filha, se elas puxaram a realeira, se deu certo o processo, beleza? Aí vocês acompanham comigo aí. Deixa eu dar uma afastada nesse mato aqui, elas vão sentir um pouco agora a mudança de novo. da rota delas. Eu quero que esteja livre aqui, para elas poderem entrar e sair aqui numa boa. Bom, isso aqui é a mãe, pessoal. Eu não vou mexer, ok? Ó, eu vou pôr ela aqui, certo? Isso aqui já é o processo de separação delas, ó. Certo? Elas já vão vir, ó, já vão entrar ali, ó. Aí eu já separei a mãe da filha. Agora eu vou olhar a filha, para ver se elas puxaram a realeira, se deu certo o processo aqui, ok? Vocês lembrando, pessoal, que quando eu fiz essa divisão, a caixa filha ficou sem abelha nenhuma, tá? A abelha ficou tudo lá na mãe. Por quê? Porque ela ia pegar toda a força de trabalho aqui da mãe, ok? Aí vamos abrir aqui para ver como que está. Aí, pessoal. Nós consumiram o alimento, ó. Estão ocupando, ó, um, dois, três, quatro quadros, ok? Deixa eu encostar para cá. E agora a gente vai procurar aqui o quê? Realeira. Aí, estão bravinhas. Pode ter uma fumacinha bem de leve, só para ela acalmar. Aqui ficou um quadro com o alimento. Ó, elas permanecem colocando mel, pessoal, ó. Devanta esse espingo aqui, ó. Aqui é o melzinho que está entrando aí, ó. Silvestre. Ó. Com um pouco de cria. E a fechada. Esse aqui não formou realeira ainda. Vamos ver onde está a realeira. A realeira está aqui, pessoal. Aí, pessoal. A realeira. Ela puxou uma realeira aqui, certo? Ó. Formou uma realeira aqui do lado. Vamos ver do outro lado. Aqui, pessoal. Aqui ela formou mais duas, ó. Formou uma aqui e outra aqui, ó. Três. Essa aqui está muito ruim, ó. Está vendo? Essa aqui eu vou descartar ela, ó. Olha lá. Aí a larva, ó. Já joguei fora. Vou deixar essa. E essa aqui, por enquanto, ó. Duas. Beleza? Mas por que deixar duas? Caso alguma falhe, a outra nasce. Ok? E se nascer as duas, elas vão brigar e vão decidir quem que fica sendo a soberana aí do enxame. Aí, pessoal. Já tem presença de zangão, ó. Para fecundar com ela assim que ela nascer, ó. Ok? Isso é importante. Eu sempre falo para vocês. Aí, ó. Tranquilo. Beleza? Aí, deu certo o processo. Agora é só esperar. Nascer essa, essa, essa princesa. Fazer o voo de nupcial. Fecundar e começar a, e continuar aí com, com o seu processo natural de desenvolvimento do enxame. Beleza? Alimento elas têm. Não vou colocar mais agora. Vou tampar ela. Aí, ó. E esperar. Ela nascer. Aí, daqui, pessoal. Daqui uns, uns dez dias. Eu volto aqui de novo para conferir. Se a, se a princesa nasceu. Se ela fez o voo nupcial. E se já tem postura dela de ovinho de um dia, dois dias. Aí, aí eu vou certificar. Que deu certo o processo, né? Que ela conseguiu fazer o voo. Que o enxame vai continuar. Por que que é importante, pessoal? Você fazer essa revisão agora com sete dias. E depois com dez dias. Com sete dias, pessoal. Seis ou sete dias. Para verificar se deu certo. Se ela puxou realeira, certo? Porque se ela não tivesse puxado realeira aqui. O que eu ia ter que fazer? Ia ter que pegar um quadro de cria de outra abelha. Trazer com ovinho de um dia ou dois. E colocar aqui para ela fazer o processo novamente de puxar de realeira. E alimentar. Mas como deu certo. Agora eu só tampo a caixa. Espero aqui mais uns. Uns dez dias. Eu volto. E aí eu vou ter a certeza que ela fez o voo nupcial. Se ela fecundou. Se ela já está colocando postura. Se ela estiver fazendo isso. Colocando postura e dando certo. Aí depois é só entrar com o processo de alimentação nela. Para crescer o enxame. Beleza? Ó. Aqui. Essa caixa mãe. Eu já não vou voltar lá mais para cá. Tá vendo? Eu não vou voltar mais. Onde ela está aqui. Ela fica. Eu já separei ela da filha. E olha aqui. Estão trabalhando normal. Filma aqui. Mas vem por ali. Aí, pessoal. Acho que dá para vocês verem. Tá vendo? Elas estão trabalhando normal. Entrando na caixa normal. Não atrapalha em nada. Se eu quiser deixar essa caixa mãe agora aqui. Fixa. Ela pode ficar. Eu não vou remover ela. Vai ficar aqui. Depois eu vou afastar ela um pouquinho. Mais para lá. Ainda mais um metro. Deixar um metro afastado. Cada vez que eu venho, pessoal. Eu afasto aí um meio metro. Um metro. E aí eu separo da caixa automaticamente. Beleza? É assim que vocês fazem. O processo de separação delas. Vocês veem que é um processo simples. Que dá certo. Não precisa mudar a caixa longe. E é um processo fácil. Beleza, pessoal? Então, essa foi a segunda parte para mostrar para vocês. Depois eu vou fazer a terceira parte. Mostrando aí o voo nupcial dela aí. A fecundação. E o resultado do voo dela aí. Beleza? Pessoal, deixe seu like. Deixe seu joinha. Compartilhe nossos vídeos. Se inscreva no canal aí. Para que o canal cresça aí com a ajuda de vocês. Para que a gente traga sempre bons vídeos. Ensinando vocês na prática aí na apicultura. Beleza? Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.